Neste exercício, você vai trabalhar seus braços e glúteos. Coloque um chão em frente do outro, e o chão do fronte. Coloque no meio da corda, assim que mantenha as extremidades sobre os braços. Então, faça uma flexão e extensão de seus braços, levantando o peso do corpo. Controle o descente, e quando você vai para cima, atrapalhe seus braços e glúteos. Faça esse movimento com o outro lado. Contratem os braços. Neste exercício, você vai trabalhar seus braços e glúteos. Estão estando, treinando a banda, com os braços e os braços. Então, faça as extremidades. Então, mantenha suas mãos sobre os braços, com os braços.